Here Comes the Sun é um dos maiores sucessos dos Beatles, uma das bandas mais importantes da história da música popular. Quer ver o que se passa por trás dessa música? Vem comigo. Fala galera, eu sou o Davi Desmolins e para começarmos nossa análise, precisamos entender qual o contexto tonal da música. Para isso, vamos nos basear na pastitura que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nela, alguns fatores nos ajudam a entender a tonalidade. O primeiro deles é a armadura de clave e o segundo é o primeiro e último acorde da música, apesar desse segundo método não ser uma regra, já que pode acontecer de alguma música não começar ou terminar no acorde referente à sua tonalidade. Nesses casos, é necessário observar outros acordes da música também. Percebemos aqui na nossa pastitura que a armadura de clave possui três sustenidos. Logo, as possíveis sonalidades são Lá maior ou Fá sustenido menor. Observando o primeiro acorde, podemos perceber que o centro tonal dessa música é o Lá maior. Agora, vamos montar o campo harmônico de Lá maior. Fica assim Lá com sétima maior Si menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Ré com sétima maior Mi com sétima Fá sustenido menor com sétima E Sol sustenido meio diminuto Ou seja, toda vez que aparecer algum acorde que não seja algum desses, está acontecendo uma mudança de tom ou uma passagem que não esteja no tom de Lá maior. Além disso, observando a fórmula de compasso, podemos ver que a música começa no 4x4. Mas o que esses números da fórmula de compasso significam? O número de cima indica quantos tempos possui cada compasso. Nesse caso, 4. Então, contaremos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E assim por diante Até que esse número mude E quando ele muda, isso é indicado para a gente na partitura. Já o número de baixo sinaliza qual figura musical vai representar cada tempo do compasso. A semibreve é representada pelo número 1 A mínima pelo número 2 A semínima pelo 4 Colcheia pelo 8 E assim por diante Assim, no compasso de 4x4 Temos 4 semínimas por compasso Se fosse 4x2, por exemplo Teríamos 4 mínimas E se fosse 4x8, 4 colcheias Na introdução da música Só existem 3 acordes O Lá maior Que é o primeiro grau do campo harmônico O Ré maior Que é o quarto grau E o Mi com sétima Que é o quinto grau Vocês lembram o que tem de especial nos acordes maiores com sétima? Esses acordes são os dominantes Aqueles que são tensos por terem um trítono em sua estrutura E que pedem uma resolução Então, o Mi com sétima gera uma tensão que se resolve no Lá maior do próximo compasso Por isso, podemos dizer que o Mi com sétima é dominante do Lá maior E além disso, os dominantes são os acordes gerados no quinto grau das escalas Por isso, podemos dizer que quando queremos descobrir o dominante de algum acorde É só tocar o acorde que seja uma quinta justa acima do nosso acorde-alvo Lembrando que o intervalo de quinta justa tem 3 tons e meio Como por exemplo O Dó com sétima está uma quinta justa acima do Fá Logo, ele é dominante do Fá O mesmo acontece com Sol com sétima e Dó Após a introdução, a música vem com o refrão logo de cara Novamente, temos o Lá maior e o Ré maior Mas depois deles, aparece um carinha diferente, que é o Si com sétima Esse acorde não está no campo harmônico de Lá maior E como ele é dominante, entendemos que ele prepara a vinda de algum acorde Vamos descobrir quem ele prepara? O Si com sétima tem que ser o quinto grau de algum acorde Então a gente fala Si, Lá, Sol, Fá, Mi Assim, descobrimos que o Si com sétima é dominante do Mi Que quando tem sétima, é dominante do Lá Podendo então gerar uma sequência de dominantes até repousarmos no Lá maior O primeiro grau do tom da música Vamos ver se isso acontece? Vimos que depois do Si com sétima, o compositor pula o Mi com sétima e vai direto para o Lá maior Olha que incrível Essa passagem do Si com sétima para o Lá maior gera uma sonoridade diferente e muito bonita Depois disso, temos outra passagem que acontece mais vezes na música e acaba sendo uma marca registrada dela Essa frase passa pelos acordes de Ré maior, que é o quarto grau Lá maior, que é o primeiro grau Si menor com sétima, que agora vai ser menor como realmente é no campo harmônico O Lá maior de novo E o Mi com sétima O interessante dessa frase é que ela tem a sua acentuação diferente do que o nosso ouvido está acostumado a ouvir Olha só Agora sim, nas estrofes da música, percebemos que não temos muitos acordes como na introdução A música transita entre o quarto, o quinto e o primeiro grau do campo harmônico Essa progressão é muito comum por fazer um caminho que sai de um acorde subdominante Vai para um acorde dominante e que finalmente se resolve na tônica Depois da estrofe, o refrão se repete e agora temos uma passagem para retornar à estrofe Lembra do que comentei da fórmula de compasso? Nesse trecho de transição, essa fórmula muda diversas vezes E isso traz uma sensação de que o ritmo está fora do lugar Mas se contarmos os tempos com atenção, vemos que a conta fecha certinho Primeiramente, a gente muda para 2 por 4 O que significa que agora temos duas semínimas ao invés de 4 Na prática fica 1 e 2 e 1 e 2 Mas isso não dura muito, já que no próximo compasso já temos outra mudança Agora também temos uma mudança no número de baixo No 3 por 8, temos 3 tempos, mas agora representados por colcheias A diferença na prática é que contaremos no andamento das colcheias Fica assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Conseguiu perceber que o andamento da minha contagem mudou? Isso porque não estamos mais contando semínimas, e sim colcheias Depois de 3 compasso em 3 por 8, temos o compasso em 5 por 8 agora Assim, continuamos contando no andamento das colcheias, mas agora contamos 5 tempos ao invés de 3 E depois disso, voltamos para o 4 por 4 E o ciclo se repete por 4 vezes Um fato curioso é que nesse momento da música Tocaremos alguns acordes que não estão no campo harmônico de Lá maior O Dó e o Sol maior Isso acontece porque o compositor da música quis usar acordes do tom de Lá menor Para gerar essa sequência de quartas justas descendentes Agora, eu vou tocar esse trecho e contar os tempos em voz alta para vocês Tentem contar comigo e digam aí nos comentários se vocês conseguiram 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Logo após essa passagem com o tempo todo maluco, retornamos ao 4 por 4 e damos continuidade à música Temos agora uma pequena transição para retornar ao começo da música Nessa transição, temos só dois acordes O Mi com sétima, que já parece ser outras vezes por aqui E o Si menor com sétima com baixo em Mi Essa cifra de um acorde com baixo em uma nota Significa que na mão direita faremos o acorde que está antes da barra Que nesse caso é o Si menor com sétima E deixaremos como nota mais grave, na mão esquerda, a nota que está depois da barra Que nesse caso é o Mi Si menor com sétima na mão direita E Mi na mão esquerda Tocamos a música inteira de novo E no final, temos mais uma vez aquele trechinho dos tempos malucos Para finalizar a música com chave de ouro Vocês viram que a música tem pouquíssimas sessões? Estrofe, refrão e alguns trechos de transição Além disso, tem poucos acordes e a melodia é simples É a prova de que as músicas não precisam ser complexas para fazerem sucesso Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e comentem a próxima música que eu deveria analisar Até a próxima